Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Este é o E-Social, uma ferramenta criada para facilitar a vida de quem tem funcionário e agilizar o pagamento de tributos. São até 15 obrigações periódicas que esse empresário precisa transmitir para os órgãos de controle. Com a implantação do E-Social, ele passa a ter uma única obrigação. Mais agilidade, menos burocracia para quem emprega, benefícios também para os trabalhadores. Os primeiros a utilizarem o E-Social foram os empregadores e trabalhadores domésticos. A concentração de todas as obrigações previstas em lei em um só canal trouxe comodidade a eles. A partir de janeiro de 2018, a utilização do E-Social será ampliada. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões terão de aderir à plataforma. Em julho do ano que vem, será a vez das demais. E para diminuir as chances de ocorrer problemas, o sistema começou a ser testado por empresas de tecnologia da informação em parceria com o governo federal. Everton Gentilin é gerente de produtos de uma empresa que desenvolve soluções de informática para a área contábil. Coordena uma equipe que há dois meses testa o E-Social. Deficiências foram encontradas e melhorias sugeridas. Para ele, o funcionamento da plataforma não terá grandes problemas. Então você tem dois desafios. Um, se preparar para entrar no E-Social, que envolve a atualização dos dados cadastrais, e organizar os seus processos. Que é, eu não posso não seguir mais a legislação. Aquele famoso jeitinho brasileiro, faz de forma retroativa, porque eu vou entregar as obrigações depois, isso não existe mais com o E-Social. Este mês, empresas de todos os segmentos começam a utilizar o E-Social experimentalmente. E a expectativa da Receita é ter o mesmo sucesso alcançado com os empregadores domésticos. O uso do E-Social por todo o setor produtivo é algo irreversível e fundamental para a modernização das atividades e relações do governo com as empresas. O contribuinte informa a mesma informação para dois, três órgãos ao mesmo tempo. Tudo isso passa a ser eliminado, né? Por conta com a implantação desse novo sistema de informação. E a vantagem do E-Social, ele é muito interessante porque ele não é uma declaração. Ele é uma escrituração digital. E a gente vai agora ao Palácio Planalto saber os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Quem está lá é o Ney Pereira. Oi, Ney. Olá, Leandro. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Leandro, por enquanto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou a agenda do presidente Michel Temer somente na parte da manhã. E essa agenda começou um pouco mais cedo hoje. Às nove e meia, o presidente se reuniu com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e também com o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. Agora, às dez horas, o presidente recebe o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural. Já às onze horas, o presidente se encontra com o governador do Tocantins, Marcelo Miranda. E às onze e meia, com o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. E ontem à noite, por meio de uma rede social, o presidente falou sobre os saques das contas inativas do FGTS, que terminou na última segunda-feira. A medida beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas. Foram 43 bilhões de reais repassados aos contribuintes. O presidente disse que vai continuar trabalhando pela abertura de empregos, pela melhoria da renda dos brasileiros, por mais saúde, educação e políticas sociais. E reiterou que o Brasil não pode e nem vai parar. Vamos ver o que o presidente disse. Ficava aquele dinheirão parado, um dinheiro que era do trabalhador brasileiro. Tem hora que a gente tem que inovar. Tem hora que tem que ter a sensibilidade e perceber que devolver para a sociedade o que lhe pertence é a obrigação de um gestor responsável. Tive a coragem e a iniciativa de encomendar a medida. Sem naturalmente descuidar do equilíbrio das contas do Tesouro. Pensei na necessidade de cada um desses 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras tinha em saudar suas dívidas, comprar algum bem, visitar um familiar ou poupar onde e como quisesse. Não fiz mais do que a minha obrigação. E é isso que me motiva a pensar em novas medidas para facilitar a sua vida. Como essa, por exemplo. Tenho como preocupação central o resgate dos empregos perdidos. E vou lutar por esses empregos até o último dia do meu governo. Nós vamos juntos vencer essa batalha. Mas também tenho como prioridade dar segurança aos brasileiros empregados, melhorando a renda, controlando a inflação, baixando os juros, melhorando os serviços públicos, como educação, saúde e as políticas sociais. Administrar um país é administrar prioridades. E quando a prioridade é para os que mais precisam, o dever cumprido fica prazeroso. Nos dá força para enfrentar outras injustiças. O Brasil não pode, não deve e não vai parar. No que depender do seu presidente, podem estar certos. Disposição e coragem não me faltarão para reformar e melhorar o que for preciso. E o governo ampliou o prazo para saques das contas inativas do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2018 para pessoas que comprovadamente não puderam comparecer às agências da Caixa Econômica Federal para fazer o saque. A Caixa considera situações de comprovada impossibilidade de comparecimento pessoal de titular, os casos de grave moléstia e a de cumprimento de pena ou prisão administrativa restritiva de liberdade. Os demais só poderão fazer os saques nos casos já previstos em lei, como no financiamento do primeiro imóvel e também nas aposentadorias. Leandro, é contigo. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. E olha, quase 395 milhões de reais foram repassados para a compra de merenda das escolas públicas de todo o país. Essa é a sexta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar e será depositada até sábado nas contas de estados e municípios. Este ano, 2 bilhões e 200 milhões de reais já foram repassados pelo Ministério da Educação para as Secretarias de Educação, que são responsáveis pela compra dos alimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende 40 milhões de estudantes, o que representa 50 milhões de refeições todos os dias. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alimentação Escolar atende 40 milhões de reais.